O que que foi, Bubi? Peraí, Bubi! Calma, Bubi! Calma, Bubi! Seu molecão! Seu linguiça! O que que foi? O que que é? Ah, você quer um cafuné? Ah, sem vergonha! Ah, só o molecão! É um sem vergonha! Esse molequinho! Ah, ele quer um cafuné! Ah, sem vergonha! É um...